Aumenta o número de alunos de escolas públicas com acesso à internet banda larga. Atualmente, cerca de 63 mil escolas estão conectadas à internet gratuita em alta velocidade. E a meta do programa Banda Larga nas Escolas é chegar a 70 mil instituições. O programa Banda Larga nas Escolas, um dos maiores projetos de inclusão social do país, já conta com 63 mil 394 instituições públicas urbanas de ensino fundamental e médio, conectadas à internet gratuita em alta velocidade. De acordo com o balanço da Associação Brasileira de Telecomunicações, de janeiro a agosto deste ano, as concessionárias de telefonia fixa responsáveis pelo programa conectaram mais de 4.100 novas escolas, uma média de 17 instituições por dia. A meta atual é chegar a 70 mil escolas. Ainda pelo programa, as escolas públicas urbanas de ensino fundamental e médio terão acesso gratuito em banda larga durante 24 horas por dia até 2025.